que reduziram, os toldos, reduziram áreas indígenas e fizeram colonização em cima de áreas demarcadas como áreas indígenas. Para estas áreas, não há nem o que questionar se a área indígena deve ser retirada dos agricultores, indenizada e devolvida a terras às comunidades indígenas. Agora, a FUNAI, junto com os indígenas, eles estão reivindicando a ampliação de algumas áreas. É o caso de Passo da Forquilha em Sananduva, Mato Preto ali em Getúlio Vargas, para citar duas. Existem áreas que têm algum histórico em Mato Preto, 223 hectares, Passo Grande da Forquilha, 237 hectares, que têm um histórico de demarcação como áreas indígenas. Mas a FUNAI reivindica uma área em Mato Preto de 4.900 hectares e 1.900 em Sananduva, Passo Grande da Forquilha. Áreas que nunca tinham sido demarcadas como áreas indígenas. E aí o que ocorre? Aí existem as diferentes teses jurídicas. O direito é ancestral e dos índios. Então, se a justiça determina que para aquela comunidade indígena precisa ser uma área maior, passam a ser nulas a titulação das escrituras daquelas propriedades e passa a ser área indígena. É ali que está gerando o conflito, porque são, diríamos assim, dois legítimos proprietários de uma mesma propriedade. Nós, enquanto governo, entramos tentando construir uma mediação entre as partes, com o objetivo de, através de um acordo que possam participar as comunidades indígenas, os agricultores, governo federal, governo estadual, a FUNAI, Ministério Público, se tente construir um acordo entre as partes. Por que é mais importante o acordo do que a disputa? Primeiro, para evitar o conflito. Segundo, que se for levado para a justiça, uma disputa judicial, ela pode demorar cinco, dez anos, uma disputa de uma área de terra. E vai continuar a instabilidade do agricultor que está morando naquela área, em dez anos, quinze anos, sem investir, porque ele não sabe quantos dias, quantos meses, quantos anos vai ficar aí. E as comunidades indígenas acampadas na beira da estrada, muitos esperando a oportunidade de acessar um pedaço de terra. Então, um acordo judicial, um acordo entre as partes, que pudesse viabilizar aí quais áreas serão cedidas às comunidades indígenas e quais áreas ficarão com os agricultores, para que todos possam trabalhar com tranquilidade. Este é o objetivo do nosso governo, este é o nosso trabalho que estamos fazendo. já fizemos as primeiras tratativas com as partes, achamos que tem uma boa possibilidade de avançar e avançar muito nesse tema e, evidentemente, que sempre restará algumas questões pontuais, poderão restar questões pontuais, que deverão ser resolvidas pela justiça. Mas acho que tem a possibilidade real de, em nome do acordo, construir aí uma boa alternativa e solucionar grande parte desse conflito, evitar grande parte do conflito que está se desenhando. Porque sabemos que, onde é que está o nó do conflito? Está na insegurança das pessoas, seja do indígena, seja do agricultor. A pessoa, o agricultor tem uma pequena propriedade, a vida dele está lá, quando ele é ameaçado perder a propriedade, ele vai em busca dos seus direitos e, no limite, se ele vender os seus direitos... Propriedades, muitas vezes, escrituradas por anos e anos, 50 anos, 60 anos, 100 anos. Então, tem escrituras que têm um século, a quarta ou quinta geração que está em cima da propriedade e o título foi concedido pelo Estado, portanto, pelo poder público. Não foi nenhum negócio entre agricultores e índios que aconteceu. O Estado, que patrocinou a colonização no século passado, que o agricultor teve que comprar a propriedade, pagar, recebeu o título. Bem, agora, o direito originário dos índios, portanto, se é uma decisão judicial que esta área é uma área indígena, a escritura é nula, mas e cadê o direito do agricultor? Eu tenho dito, nos espaços que eu discuti esse tema, que o dia que um cidadão não puder mais acreditar no Estado, ele vai acreditar em quem? Então, o nosso, enquanto governo, entramos neste processo com o objetivo de garantir o direito dos dois. São dois legítimos proprietários que os dois têm direitos e os direitos precisam ser reconhecidos. Esta é a intenção do nosso governo e estamos trabalhando para isso. Inclusive, ontem, estivemos em Brasília conversando com o Ministério da Justiça, levando a esta preocupação nossa e estamos, conversamos já com as comunidades indígenas, conversamos já com os agricultores, estamos conversando com o Ministério da Justiça, com a FUNAI, com esta grande intenção e o grande desejo do governo gaúcho, construir um acordo para garantir o direito das duas partes. Essa é a mesma situação com os quilombolas, não é? A gente está vendo uma situação de conflito grande lá em Mato Alto, em Maquiné, também pequenos agricultores. Na verdade, nós temos uma área no Rio Grande do Sul, que é no Salto Jacuí, que ela é a área de quilombola e que está sendo disputada por indígenas. Até isto temos no Rio Grande do Sul, e que em breve precisamos resolver aquele espaço. Mas a situação dos quilombolas não é diferente dos indígenas. As áreas demarcadas pelos quilombolas foram gradativamente sendo ocupadas pelos brancos, e agora, para devolver as áreas para os quilombolas, é um processo, tem que indenizar quem está em cima, ele adquiriu direitos, e de novo, dois legítimos proprietários de uma mesma área, e que o problema é grande. Nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul uma estimativa, para você ter uma noção do tamanho do problema, separamos as dez áreas conflitadas, que são as áreas mais emergenciais aqui no Rio Grande do Sul, se fôssemos indenizar os agricultores somente das áreas indígenas, não aquelas áreas, não ampliação de área, somente das áreas indígenas, significa em torno de 400 milhões de reais de indenização da terra, sem contar as próprias benfeitorias dos agricultores. Então, é um investimento muito alto, mas é um problema que precisa ser resolvido para que possam definitivamente ter paz no campo. As comunidades indígenas com a sua área e tendo a sua produção, e as comunidades dos agricultores sabendo qual é a sua área, e eles sabendo que podem investir na sua propriedade e continuar produzindo lá. Mas índios e quilombolas vivem o mesmo drama no Rio Grande do Sul e no Brasil. Secretário, o senhor falou que as famílias permaneçam no meio rural, e sobretudo os jovens, é preciso dar infraestrutura agrícola, infraestrutura também na área da educação, mas sobretudo na área da saúde. O Brasil, nesse momento, a gente vive um amplo debate sobre a participação, sobre trazer médicos formados no exterior. Não é da alçada da sua secretaria, mas eu queria saber a sua opinião sobre esse programa, que, na verdade, vai levar muitos médicos para o interior do Estado, em cidades onde a agricultura familiar, ela se sobrepõe às demais formas financeiras. Olha, eu só vi serem contra isso os médicos. A sociedade é a favor. O governo, acho que teve uma atitude muito ousada e inteligente, do ponto de vista de atender aqueles que não têm direito de ter um médico na sua cidade. Eu visitei vários municípios onde os prefeitos diziam, olha, nós temos aqui um posto de saúde, temos nosso espaço para atender, queremos contratar e ninguém se dispõe a vir para cá. Então, até hoje, só ouvi os médicos serem contra, trazer outros médicos. Bom, uma reserva de mercado, todo mundo gostaria. Agora, o governo precisa pensar, atender a todos os cidadãos. E nós temos no Rio Grande do Sul dezenas de municípios que sequer têm o direito, o cidadão, de ter um médico na sua cidade. E o que acontece? Aquelas famílias mais pobres, eu vivi, já fui militante da área da saúde por muitos anos, já fui diretor de um pequeno hospital, já fui secretário de saúde lá na minha cidade de Erechim, tenho acompanhado um pouco esta situação, o drama da saúde. Aquelas famílias mais pobres, elas ficam tomando um remedinho, fazendo as alternativas que podem buscar e até que a morte os leve. E aqueles que mais têm recursos, são carregados em uma ambulância e levados para os centros maiores serem atendidos. Então, é muito cômodo para alguém que é médico de um grande centro, dentro de um hospital muito bem equipado, estar aguardando os doentes que cheguem lá para serem atendidos. Mas é muito ruim ser pobre e morar em uma cidade longe que ninguém quer chegar lá para atender. E não só na cidade longe, não vão para o posto de saúde da capital. Tem postos de saúde aqui que faltam médicos. Eu vi o prefeito da capital aqui dizendo isto. Então, precisamos sim uma revolução nesta área, trazer médicos novos com uma nova mentalidade e um tema que eu tenho defendido, inclusive para o nosso ministro da Educação, quando estivemos na mesa defendendo a implantação de um curso de medicina em Passo Fundo na Universidade Federal da Fronteira Sul. Precisamos mudar o critério de acesso à universidade. Enquanto o acesso à Universidade de Medicina forçou pela classe média alta, um cidadão de classe média alta que nasceu em Porto Alegre, que se criou por aqui, mesmo que ele ganhe menos aqui, ele vai preferir trabalhar aqui, porque a sua cidade, o seu ambiente, o seu modo de vida está aqui. Agora, se um cidadão, lá de uma cidade pequena, lá de uma comunidade, no bairro da vila, e ele entrar na faculdade de medicina, se formar médico, ele aceita voltar lá e atender a sua comunidade, atender o seu pequeno município. Então, o critério de acesso à universidade é um dos caminhos que vai ajudar a resolver esse tema da falta de médicos nas pequenas comunidades, nos pequenos municípios. Plenamente a favor da política que o governo adotou. A gente está encerrando o Frente a Frente de hoje e só para... Eu queria que o senhor fizesse um convite aos nossos telespectadores para que possam ir à Expo Inter visitar o pavilhão da agricultura familiar, né? Depois de dias de chuva, hoje é quinta-feira, tem até domingo para visitar a feira, com o sol. Quero que o senhor faça o convite para quem assiste o nosso programa. Olha, se fôssemos voltar há 12, 13 anos atrás, se ia na Expo Inter, não se encontrava a agricultura familiar. Foi uma disputa enorme para nós, agricultores, podermos fazer parte da Expo Inter. Hoje nós temos um pavilhão e que por várias vezes foi o mais visitado da Expo Inter. Nós estamos acreditando que de novo será o mais visitado da Expo Inter pela diversidade de produtos, pela qualidade dos produtos que existem lá, produtos com sabor especial, com uma qualidade que se diferencia dos produtos tradicionais que nós encontramos no mercado e que faz com que o cidadão urbano aqui de Porto Alegre, região metropolitana, se encontre, inclusive, com o sabor lá das origens, de onde muitos são oriundos de lá. Então, um convite para que conheçam ou revisitem o nosso pavilhão da Agroindus Familiar na Expo Inter, que é um espaço que cada vez ele vem melhorando na sua qualidade dos produtos e agora também com as nossas cozinhas típicas que estão sendo aos poucos estruturadas dentro do parque e que permite que a pessoa possa visitar, fazer as compras dos produtos que estão lá e também, se quiser, saborear os pratos das cozinhas típicas da agricultura familiar que estão dentro do pavilhão. Secretário Ivar Pavan, agradeço pela sua presença no Frente a Frente de hoje, agradeço também a presença dos colegas jornalistas, mas principalmente a sua companhia, a sua audiência. O Frente a Frente de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto